Tentando, sai, né? Estamos juntos no Gambada, canal clandestino channel! Diretamente da terra da tia Beth. Vamos ver se o outro aí vai... Os doido aí vai abrir o portal pra gente? Tem um malucão aqui dentro aqui, ou melhor, dois, né? Vamos pegar aqui à direita e é melhor. Obrigado! O outro aqui parou bem no meio da rua aqui, né? Deveria ter esperado e não esperou. Vem aqui, vem! Centrão de Londres, é nóizinho! Mais uma entrega concluída com sucesso! Acho que era melhor se eu tivesse pegado ali à direita, à esquerda, né? Vacilei. Mas aqui tá de boa também. Não é um problema. Vamo por esse lado, ó. O malucão, um do... um desai, chegou ninho e falou, você é brasileiro? Falei, sou! Ele viu a tatuagem na minha perna, né? Ah, você viu a tatuagem na sua perna, hein? Ué, nóiz é BR. Tem um amigo meu ali que ele é... Ele fala português. O cara é brasileiro? Ele? Não, é... Ele fala português. O cara é brasileiro? É português? O que que ele é? Não, ele fala português. Então, caralho! O cara aí dá onde? Aí, peraí, eu vou chamar ele lá. Aí, chega esse outro aí... Tentando falar um português, assim, meio que... Engleizado, né? Eu não disse, é. Eu sei falar português. Eu, pô, esse cara tá com um bloco no cérebro? Que porra é essa? Depois de meia hora lá que ele tentando falar português lá, né? Aí, eu fui descobrir que ele é casado com uma brasileira, uma baiana, né? Ele tem duas crianças, né? Dois meninos. E sabe falar português, né? Mas não falou de onde que ele é. Mas o bom não foi esse, foi o outro, né? O amigo dele, né? Que ele viu a gente conversando lá e chegou... Eu também sei falar português. Eu também sei falar português. Ué, massa! O que você sabe falar? Puta, caralho! Folha da puta! Filha da puta! Fim de puta! Quenga! Isso! Eu falei... Ixi! Eu credo aí! Curuz! Eu falei... Como é que tá? Tá bom o sotaque? Tipo, tudo quanto é tipo de palavrão, o cara sabia, né? Mas fazer frases também sabe? Sei! Eu que frases você sabe fazer, moço? Você só tá xingando? Eu sei! Você é um corno! É o caralho, mano! Os caras são muito doidos! Aqui é a Victory Station, central, miolinha. Big Ben lá embaixo tá fechado e tem esse Big Benzinho aqui, ó. Preto. Vamos pra cá. Voltar lá pra... Pra Highten, pra pegar outra entrega pra Ashford. Eu, no meu período de aprendizagem da minha primeira língua estrangeira, né? Que no caso foi o italiano. Tinha um rapaz lá na minha classe lá. Da Bosnia, né? Bosníaco. Daquelas bandas ali, né? Antiga... Iugoslávia, né? Ele... Ele... Ele sabia falar um monte de língua o cara, né? Acabou de renderizar um vídeo agora aqui. Tô parado nas obras, fazendo os negócios, e a gente coloca os vídeos aí pra editar, né? Ele... Ele... Ele me deu uma dica, né? Quando eu tava na escola, né? Ele tava ali ainda ali. Se a primeira coisa que você aprender uma língua, você tem que aprender os palavrão, né? Primeiro pra se defender. Porque você nunca sabe quando o cara tá te xingando ou não. Que é verdade. Dá mais pra essas bandas aqui que... Que não é igual no caso nosso, né? Tipo... No Brasil, que... O pessoal vê um estrangeiro e... Ó... O gringo. Chegou o gringo. Ah, que bonitinho o jeito do português dele falar errado. Olha só. Que gracinha. Olha como ele é bonitinho falando o português errado. Meu Deus. Cuti cuti, né? Aquela coisa toda. Pra cá não tem esse efeito, né? Tipo, o cara começou o gaguejai a falar meio errado. Tem muitos aí que não tem nem paciência, né? Então... Já deixa o foda-se e pronto. Aí era o que ele falava, né? Tipo... Se o cara estiver te xingando, você não sabe, né? Às vezes o cara tá te mandando tomar lá no centro rugoso do Toba... E você tá lá com o sorrisão na cara, né? Achando que ele tá... Fazendo cumprimentos, né? Mas na realidade não é assim. Que isso é verdade, né? Tem muitas vezes aqui que eu chego calado, eu fico num lugar aqui calado, né? Os caras falam comigo, né? Eu só fico balançando a cabeça, né? Aí eles pensam, né? O cara não sabe falar porra nenhuma, né? E começam a ofender, né? Aí você vai lá e fala... Então porra, é que porra é isso aí, caralho? Porra é que porra é isso aí, caralho? Porra é que porra é isso aí? Cê tá falando o quê, caceta? QBR, caralho? Respeita as caras, filha de uma puta! Aí o cara já olha com dois olhos desses, tá? Mas eu... Você entende? Entende, porra! Não, não, porque eu tô revoltado com o outro ali. De vez em quando acontece, né? Tem muitos aí revoltados com a vida que xingam a toa, né? Mas o cara xinga a toa por nada, né? Qualquer coisinha tá xingando, né? Às vezes não tá nem aí com... Tipo, isso não é problema com você mesmo, né? Pessoal com você, né? Mas... Às vezes chega com uma carga do... Carregada lá, aí... Quatro horas da tarde. O cara tem que ir embora quatro e meia, né? Então ele fica puto, né? E já começa a xingar, né? Xinga meio mundo, né? Aí você tá no meio... Você tá na frente dele ali... Você vai junto também no meio do balar, né? Aí eu botei esse fio de uma égua aí... Chegando esse caminhão nessa hora aqui... Tá atrasado, não sei mais o quê... E geralmente eu fico calado, né? Tipo assim, num... Ó, dou o papel, né? E ele olha... Ah, isso aqui, isso aqui... Só balança a cabeça, né? Ah, tá... É lá? Não, aqui... Quando eu vejo o estado de nervo da pessoa, né? Então ela fica já na minha ali, né? Já deixa ele na dele ali, né? Só que já aconteceu dos caras ficarem, tipo, ofendendo, né? Xingando meio mundo, né? E você pegar e virar pro carro e falar assim... Não, porra, é esse aí, meu irmão! Caralho, é esse aí, velho! Ficou bobo! E os caras regalam dois olhos e... Desculpa aí, não, porque... Esse dia tá complicado, chegou tarde, sei o quê... Então realmente o rapaz tinha... Isso eu tô falando em 2003, hein? Quando eu cheguei lá na Itália... O rapaz tinha razão, né? Que realmente é... É útil, né? Bom, vocês pararam aqui... E eu tô fechando o cruzamento de lá... Vocês não vão pra frente... Pudeu aqui meio e meio mundo... E foi o que o inglês falou ali, né? Ele chegou... Ah, você sabe fazer frase aí? Você é um corno! Eu, caraca, mano! Só o palavrão que você aprendeu foi assim... Lógico, se alguém me xingar eu já sei! Acidente ali, o que que foi? Ambulância, polícia... Mais polícia ali, ambulância... Eita! Eu vi a diferença na... Na... Vi, não! Porque a gente sempre... Sempre, sempre vi, né? Porque o Brasil sempre foi assim, né? Sempre foi meio... O outro ali errou a estrada, né? Tá dando uma rézinha ali porque tá mais fodido que não sei o quê... Entrou no buraco e não deveria ter entrado... E eu vou passando ali, bem no pé da menina ali, ó! Sempre foi meio... Não bobo, gentil, né? Não falo nem bobo não, mas... Isso é gentileza, né? A questão de ser gentil com o próximo... O brasileiro sempre foi com o coração aberto, né? Sempre foi... Acolhente, né? Coisa que pro resto do mundo não é bem assim, né? Então o cara chega falando um pouco de português... O brasileiro já aprecia aquilo ali, né? Mesmo falando errado já aprecia, né? Pra fora aí não é assim, né? Chega falando meio que errado a língua deles... Foda! Aqui na Inglaterra já... Já aconteceu comigo isso, né? Escutar no telefone, né? Principalmente ligando em... Escritórios públicos, né? Pra resolver alguma coisa, né? Ou de taxa, ou de carteira, disso, daquilo... Se tem que ficar ali, né? São termos que a pessoa não sabe ainda... E... Ficar meio que gaguejando ali no telefone... Né? E... E o cara pegar e falar... Na lata mesmo, assim ó... Volta pra escola, aprende minha língua e depois você liga de volta... Pum! Desliga! E o caralho, mano... Porra... Usa vasilina na próxima vez, cacete! De jeito que machuca... Feriu os meus sentimentos... Mais divertido, achei legal ali o cara... Cara bem... Bem alegrão, né? Bem... Bem divertido, né? Não é que eu tava... Saindo lá, foi assim... Que eu... Acabei de amarrar a madeira atrás ali, né? Que ele falou... Eu tô... Até mais pra você! Ele... Tchau, viado! Tem pessoas que não gostam, né? Segundo algumas pesquisas... Dizem que quem xinga muito... Vive mais desestressado, né? Não tem estresse, né? O outro ali tá abraçando a mulherzinha dele no ponto de onça... Tá apertando os peitinhos dela... Na cara dura... Assim... No sol quente... Dez e meia da manhã... O cara apertando os peitinhos da manhãzinha dele... Tá certo! Se tem, tem que apertar mesmo! Tá aí, galera! Mais um vídeo com vocês de 15 minutos... Já deu 15 minutos? Nem sei... 13 minutos e alguma coisinha... 15 minutos com clã clã... 10 horas e 24 minutos... Temperatura 28 graus... Agora vamos voltar lá pra buscar mais uma, né? Como eu falei aí no início do vídeo... E a próxima... Graças a Deus, dessa vez eles... Inverteram o... Sistema, né? Porque antigamente eles davam uma lá fora... E a segunda entrega era aqui dentro, né? Que aí... Atrapalhava tudo, né? Tanto bateu o pé lá... Hoje foi melhor um pouco, né? Hoje deram a primeira no centro, né? Justamente... De manhã você vai lá... Entrega... De boa... E a segunda é pra fora lá... Mais... Mais fácil de chegar... Mas vamos lá buscar a segunda carga... Fazer mais... Segundo vídeo aí... Segundo novela... Pra você que é inscrito... No canal... Com os chininhos... Chininho ativados... Já deixa aquele like... Pra fortalecer a amizade... É nóis ícola do Júlio... Só de lá... Diretamente da terra da tia Bete... Deixando aquele quilhó... Beijo na bunda, galera... Até a próxima e... Fumbo!